Pessoal, eu tô aqui com o casal de calopsita. Esse daqui é o macho. São todos dois mansos. Vem cá. Ó. O macho tem a bochechinha mais laranja do que a fêmea. A fêmea é aquela ali. E a fêmea, embaixo da cauda, é toda arriscada. Eu vou pegar ela pra mostrar a vocês. Ó, tá vendo que aqui no macho não é? Vai. Fica no teu... Ficou? Ficou? Vem cá. Deixa eu me ter a fêmea. Ó, aqui é todo arriscado. E o macho não é. E a bochechinha é mais clarinha do que a do macho. Eu vou soltar. Fica aí, sim. Eles se alimentam de sementes. São da Austrália. Austrália, né? Austrália. E tem esse topadinho aqui. Ei, não vem me descarna não. Esse foi o vídeo. Eu sou o Guilherme Nindo Mado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.